Música Mano que porra é essa velho Música Bem vindos a mais um Caçador de Lendas Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do Youtube Pra quem tá chegando agora no meu canal e não está entendendo o que tá acontecendo É o seguinte galera, a gente vai em casas abandonadas, lugares que dizem ser assombrados E a gente entra com uma equipe pra ver se o lugar é assombrado ou não Já aconteceu muitas coisas dentre várias gravações que eu já fiz Mas também já aconteceu nada, tá ligado? Então é o seguinte, como eu tava ficando sem lendas Muitas pessoas pararam de mandar lendas Até porque eu acho que eu já tô fazendo todas aqui da minha cidade Eu acho que já fiz todas Então eu vou começar a fazer galera, lendas antigas As primeiras filmagens do canal, tá ligado? As mais antigas, antigas antigas mesmo É perigoso até quem é novo no canal nunca nem ter assistido elas, tá ligado? De tão antiga que é Enfim, como era o começo do quadro e eu ia gravar aquelas lendas Dava muito medo A minha equipe era muito despreparada Eu também não sabia filmar, não sabia lidar com as coisas E hoje eu sei galera Então é o seguinte, a gente vai em uma das primeiras casas que eu já fui Eu não lembro muito bem a lenda Eu só sei que a casa tá abandonada há mais ou menos 30 anos no meio da mata Ou seja, não tem nada perto dela É só mata, mata e mata E essa casa tá abandonada há muito tempo mesmo Anos, como eu falei, 30 anos pra mais, tá ligado? Então a gente vai nessa casa com a equipe nova Agora que eu já sei gravar melhor É, já sei lidar com as coisas melhor Então vamos nelas Mas gente, é uma das lendas mais tranquilas que a gente vai hoje Tem lendas piores Então eu vou refazer A lenda da mulher assassinada Corpo seco 3 Que eu já fiz a parte 1, a parte 2 Cabeça de bode O velho satânico Mano, quem lembra dessa lenda antiga? Então eu vou voltar nela Mano, eu vou voltar em várias que vocês pedem, beleza? Então eu já vou pedir pra vocês deixarem o like agora Se inscreva no canal se não é inscrito E mano, vamos nesse caçador de lenda Vamos nessa casa abandonada há mais de 30 anos E vamos ver o que tem lá Partiu a mais um caçador de lenda Vamos? Vamos Olha lá Faz aqui, ó Essa aqui, Roma? É, essa daqui mesmo Então vai lá Você pode ser o primeiro que você já foi Cuidado aí Tem alguém aí? Tem alguém aí? Antiga, não é a casa? Parece o tigre, mas ao mesmo tempo não Traz, né? Tá vendo? Parece que alguém não tá aqui há muito tempo Ó, mas tem um suporte ali, ó Cuidado aí Será que tem um suporte ali, ó Será que tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aí, ó Tem umas datas aqui, tá ligado? Tem nada aí não, né? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? O que é isso? Apaga, apaga tudo aí. Apaga, apaga, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Fiquei, fiquei, fiquei. Acho que é a polícia. O que é isso, cara? Fiquei, fiquei, fiquei. Eu sei, Marcelo. Tem alguém aqui, mano. O que é isso? Tem alguém lá fora, tem alguém lá fora. Tem alguém lá fora. Tem alguém andando lá fora. Tem alguém lá fora. Tá me... Mas você tá gravando? Ô! Não é gravar vídeo. Acho que é a polícia. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá. Pica, 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 pica. Não, paca, 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 paca. É polícia? Por que que ele não entra então? É polícia? Não sei. Parece um cara só assim. É polícia ou não? Não sei. Peraí, peraí. Bora. Não é nem um drogado não? Não, tá voltando, tá voltando. Tá ali, tá ali. Paga, paga, paga. Cadê? Vem, Marcelo, vem. Não é, se fosse polícia, eu tinha entrado, mano. Tem que avisar ele que a gente tá gravando, mano. Não, não, não. Não, não, não. Mas será que só tá ele? Paga, 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 paga. Paga, 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 paga. Paga, paga, paga. Alô? Alô? O que foi isso, mano? Foi isso, Renato? É alguém? Mike, não tem dono, mano. Ele tá com uma faca, mano. Olha lá, ele tá com uma faca. Tem, é uma faca. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Ô, Roma, mas você não foi porque aqui não tinha ninguém, mano? Você não foi porque aqui não tinha ninguém? É isso que eu vim aqui, não tem ninguém, velho. Olha lá. Olha lá, mano. Vai, 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 vai! Vai! Cadê? Cadê as motos? Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Cad Amém. Amém.